A cada novo dia, o Comando Militar de Israel, por volta das 6 horas da manhã, inicia seu relatório de baixas e feridos militares, bem como os progressos na Guerra de Gaza. Então, o porta-voz da Força de Defesa publica os nomes dos mortos nas batalhas ocorridas no dia anterior. Este ritual, outro triste e estranho ritual israelense, se tornou parte da guerra em curso. O número que não é divulgado todos os dias é o número de feridos ou o seu estado de saúde. Histórias individuais chegam à consciência pública e a maior parte da atenção é dada aos mortos. Todos os dias, cerca de 60 novos feridos são acolhidos apenas pelo Departamento de Reabilitação do Exército de Israel. Que acompanham os feridos das Forças de Segurança e da Reserva, sem incluir os soldados regulares feridos. Os números acumulados desde 7 de outubro são astronômicos, mais de 2 mil soldados, polícias e outro pessoal das Forças de Segurança que foram oficialmente reconhecidos como deficientes pelas Forças de Defesa de Israel e acolhidos pelo Ministério da Defesa. O Departamento de Reabilitação da Defesa disse que mais de 58% dos feridos que são acolhidos apresentam ferimentos graves de braços e pernas, inclusive aqueles que necessitam de amputações. Cerca de 12% são lesões internas, como baço, rim e ruptura de órgãos internos. Há também lesões na cabeça e nos olhos e cerca de 7% são lesões mentais, um número que deve disparar ainda mais com os avanços de Israel para a porção sul. Também porque se supõe que cada pessoa ferida no corpo também está ferida na mente e também porque as lesões mentais são sempre descobertas meses ou anos depois do conflito. Desde o início da incursão terrestre, aérea e marítima de Israel, mais de 100 mil pessoas entraram na faixa de Gaza para lutar, resgatar e evacuar civis. Esse número de um corpo de exército equivale a quase duas vezes a quantidade de homens e mulheres russos que participaram do início da guerra na Ucrânia, a maior concentração de tropas até então registrada para uma pequena região em conflito. Em 12 de dezembro, um dado alarmante foi divulgado pelo exército israelense. Exatos 425 soldados foram mortos desde o início do conflito. As mortes incluíram 97 soldados, que foram mortos desde que Israel expandiu sua ofensiva terrestre no enclave palestino, sitiado em 27 de outubro. De acordo com o comunicado, 1.593 outros soldados também ficaram feridos, incluindo 559 soldados que ficaram feridos na operação terrestre. A declaração militar foi divulgada um dia depois do jornal IEDOT ter noticiado que mais de 5 mil soldados ficaram feridos em Gaza, mais de 2 mil oficialmente reconhecidos pelo Ministério da Defesa como declaradamente deficientes físicos e mentais. Ou seja, essas informações vinculadas ao Ministério da Defesa e aos jornais investigativos não estão batendo. O que está acontecendo com Israel? Por que estão omitindo tantas informações? Ou são verdadeiras? Proporcionalmente em relação às baixas e feridos divulgadas pelo governo, as mortes seriam absolutamente muito maiores, até três vezes mais as declaradas atualmente, ou seja, tomando como base as informações dos jornais em relação aos 5 mil feridos. Israel estaria escondendo um número de 1.300 mortos só no combate de Gaza. Israel estaria também exercendo seu direito de omitir informações sensíveis e de segurança nacional para resguardar o moral de seu exército, assim como a Ucrânia e a Rússia manipulam suas baixas na guerra em curso? Desde o primeiro momento que o YouTube passou a controlar e restringir os conteúdos do Área Militar e de outros canais, decidimos criar um canal na COS TV, a única plataforma de vídeo que entrega segurança e liberdade de expressão e a utilizar o sistema de criptomoedas blockchain Contentos que paga recompensas. Para isso é muito fácil, basta se inscrever no canal Área Militar na COS TV com o link aqui nos comentários, assistir, curtir e comentar os nossos vídeos, e você pode ganhar também recompensas fazendo check-in todos os dias, abrindo o baú do tesouro e entrar no evento de caça ao tesouro. É incrível! Então se inscreva com o link que deixamos aqui nos comentários. Forças israelenses desencadearam uma ofensiva aérea e terrestre contra o Hamas em Gaza, após um ataque violento transfronteiriço perpetrado pelo grupo terrorista que governa a região em 7 de outubro. Segundo o próprio Ministério da Saúde de Gaza, controlado, acreditem, pelos próprios terroristas, pelo menos 17.500 indivíduos morreram desde então. Tomando como base esses dados, as perdas israelenses contabilizando mortos e feridos, conforme declarado pelo governo israelense, equivalem a 11% das baixas divulgadas pelos terroristas do Hamas. Mas, se analisar as possíveis informações omitidas pelo governo, por algum motivo, possivelmente próximas aos dados dos jornais investigativos, as baixas dos soldados israelenses estão próximas de 28%, um número relativamente alto para um contingente direto e ativo dentro da faixa de Gaza de ao menos 100 mil homens e mulheres em pouco tempo de conflito. O problema das retóricas de Gaza é que atinge a comunidade internacional disposta a defender os terroristas e, mais uma vez, lançar a caça à reputação, cultura e ao povo israelense. Para se ter uma ideia, os dados apresentados pelo Comando Terrorista de Gaza são absolutamente duvidosos e pouco credíveis, pois carecem de detalhes, ou seja, quem são os mortos, a idade, a moradia, o registro civil e seus parentes. Por exemplo, o caso do Hospital Batista chamou a atenção das falcatruas da própria ONU e dos dados do Ministério da Saúde de Gaza e também mostrou a fragilidade do setor de comunicação de Israel, que poderia melhorar, e muito, a sua comunicação. Houve dúvidas sobre o número de vítimas e autoria na explosão de 17 de outubro no Hospital Batista de Al-Ali Al-Arab, na cidade de Gaza. O Ministério da Saúde de Gaza disse que 471 pessoas foram mortas na explosão, que os palestinos disseram ter sido causada por um ataque aéreo israelense. No entanto, tudo mudou. Israel e grupos externos, incluindo a própria organização da ONU, a Human Rights Watch, disseram ter sido provavelmente causada por um foguete palestino que falhou. Um relatório não confidencial da inteligência americana estimou que o número de mortes foi entre 100 e 300 indivíduos. Israel contrariou todos os dados apresentados até o momento, tanto dos terroristas quanto dos jornais. Um alto funcionário israelense disse que cerca de um terço dos mortos em Gaza até o momento eram combatentes inimigos, estimando então o seu número em menos de 10 mil civis mortos, cerca de 33% a menos. Mesmo diante de todas as pressões vindas de amplas as frentes internacionais, o primeiro-ministro Netanyahu disse no sábado, 16 de dezembro, que o grave incidente ocorrido no fim de semana na faixa de Gaza, no qual combatentes das forças israelenses ceifaram acidentalmente três efenses israelenses que haviam escapado dos cativeiros, é uma terrível tragédia. Mas enfatizou que os esforços militares e políticos para libertar todos os sequestrados continuarão e que Israel está determinada a continuar até que o Hamas seja totalmente eliminado. Venha visitar a loja do Área Militar. Temos diversas opções e camisetas e com estampas incríveis. E se gostou desta análise, então se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e ative o sino de notificação. E se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.